Eu fiz um pé Lá no meu quintal Tô vendendo a grama da verdinha um real Eu fiz um pé Lá no meu quintal Tô vendendo a grama da verdinha um real Minha mãe já perguntou O meu pai já perguntou A minha avó já perguntou Que planta é essa, meu amor? Minha mãe já perguntou O meu pai já perguntou A minha avó já perguntou Que plantinha é essa, meu amor? Caralho, tô vendo que girando Sou porra louca, mas também sou dedicada Em casa não falta nada Trabalho pra estudar Eu tenho alma de pipa voada Minha vizinha fala, fala Não consegue acompanhar Um dia eu vou poder falar Toda a verdade A máscara que vai cair Diante da sociedade Bang, bang Não me perturba Vou tacar fogo em mais um Só pra não ficar maluca Eu fiz um pé Lá no meu quintal Tô vendendo a grama da verdinha um real Eu fiz um pé Lá no meu quintal Tô vendendo a grama da verdinha um real Fiquei loucona Chapadona Só camarola Da ruama Fiquei loucona Chapadona Só camarola Da ruama Fiquei loucona